Pode comemorar, torcedor rubro-negro! Já cola aí esse dedo no like e compartilha o nosso vídeo! Pode comemorar, nação! Por que comemorar? É o empate? Não! É a contratação do lateral-direito Rafinha! Oficialmente o Flamengo acabou de anunciar! Rafinha é nosso! Rafinha Domingão, Mauro! É verdade! O jogador que assina por dois anos e vai estrear, né? Vamos dizer assim, vai ser apresentado no dia 24 deste mês e já fica à disposição do técnico português Jorge Jesus para a composição do elenco estrear quando o calendário brasileiro retornar deste intervalo para a realização da Copa América! Você que duvidou, Rafinha tem palavra! Apalavrado desde fevereiro! Nosso amigo Gustavo Henrique dando choque, cravou, se antecipou! Quando muitos duvidavam, méritos aí, aplausos para Gustavo Henrique dando choque! Rafinha é Domingão, contrato de dois anos, chega no dia 24 de junho! Já veste o manto e já vai enfrentar o Emelec na Libertadores! Porque o Pará foi expulso no jogo contra o Penharol! Nada mais justo! Eu tenho certeza que o Rafinha vai me vestir o manto sagrado e será titular em todos os jogos do Flamengo! Mauro, grande contratação! Parte da mídia bairrista lá de São Paulo, né? A galera que é bairrista que só cobre mais o seu lado, né? O seu estado, os seus clubes! Então a galera de São Paulo lá, tá se mordendo com a contratação de Rafinha! Tem até colega aí do Fox Sport que falou que o Rafinha não vinha pro Brasil, não ia jogar no Flamengo! Vai ter que se explicar aí um pouquinho! Mauro, Rafinha é Domingão! Jogador experiente, jogador com passagens por grandes clubes, jogador que desde 2005 atua na Europa, vencedor de grandes títulos internacionais, ele um dos ídolos do Bayern de Munique, nada mais, nada menos do que o time dos maiores da Europa, membro do chamado G14, que reúne as 14 equipes, os 14 clubes mais ricos do velho continente, agora já em final de carreira, mas que com certeza, cuja qualidade, ele ainda tem lastro no futebol brasileiro, assim como outros grandes jogadores que vieram atuar aqui, como foi o caso do Déb, como foi o caso do Sedorf, com certeza isso também vai acontecer com o Rafinha, ele com certeza tem mais pelo menos duas temporadas para atuar em alto nível, levando-se, é claro, em consideração o nível do futebol brasileiro, ele está muito acima da média, para quem inclusive o comparou dizendo que ele e Pará é a mesma coisa, com certeza ele não assistiu o Fla-Fla deste domingo! É, eu acho que não pode levar a sério esse tipo de comentário, o Rafinha está acima da média, um jogador que disputou tudo e ganhou tudo pelo Bairro de Munique, na Europa, vários clubes em que passou antes de chegar no Bairro de Munique, tem uma história linda, é, só uma informação para o torcedor rubro-negro, o Rafinha não estava no Maracanã nesse clássico Fla-Flu, o Rafinha está passando férias em Curitiba, estava no Pará realizando uma partida de futebol junto com o Elinho, seu parceiro também jogou com ele, né, muito tempo aí no Curitiba, né, o Rafinha que vai realizar alguns amistosos antes de vir para o Flamengo, dia 24 de junho, já sob o comando de Jorge Jesus, técnico do Flamengo, que viu hoje uma péssima atuação do Flamengo, hein, Mauro? É, com certeza, o Flamengo, que para se terem uma ideia, o melhor jogador do Flamengo, o melhor jogador da partida, foi o Diego Alves, sim, o jogo em 0x0, o que já dá o tom do que aconteceu, Flamengo, taticamente, ficou aquém do Fluminense, a gente até fez um quem é quem, né, ficou 11x1, e esse um fez a diferença, foi justamente o técnico Fernando Diniz, que aqui a gente considera que é uma análise fria, que hoje está um degrau acima do Marcelinho Salles, o Fera, que ainda faz o seu trabalho, ocupa interinamente este cargo, enquanto efetivamente o Jorge Jesus não comanda a equipe do Flamengo. Mas o Rafinha, para mim, ele chega no Brasil para ser, de longe, o melhor jogador da posição e atividade no futebol brasileiro. Eu hoje não vejo um jogador que possa fazer frente dentro do futebol brasileiro, o Rafinha na lateral direita. E é o seguinte, o técnico Jorge Jesus, que ainda não teve contato com o elenco do Flamengo, vai conversar com o Marcelo Salles, o Fera, aliás, o Fera hoje na coletiva foi perguntado se iria dar algum recado, né, algum conselho para o técnico Jorge Jesus, ele falou assim, não, o Jorge Jesus é que vai me dar conselhos e vamos conversar, vou conversar com ele sobre cada jogador do elenco do Flamengo. O Jorge Jesus que tem essa visão de futebol europeu, o Rafinha que vem com essa visão de futebol europeu, eles vão conversar e vão se acertar muito ali naquele diálogo, né, na mudança do futebol do Flamengo, na mudança do futebol brasileiro. É por isso que eu falo que parte da imprensa está torcendo o nariz para o Flamengo, mas está com medo, está com medo porque o Mengão está vindo, o Mengão está chegando com tudo. Agora, além de Rafinha, o Flamengo aguarda na expectativa, na esperança por Filipe Luiz. Imagina você ter uma lateral direita com Rafinha, uma lateral esquerda com Filipe Luiz, que vai disputar a Copa América como titular da seleção. E aí, o Flamengo ainda aguarda um zagueiro, vai chegar, o Flamengo não pode se dar ao luxo de deixar o Cuediá embora para ficar com o Pires da Mota, com todo o respeito ao Paraguaio, mas não mostrou que tem futebol para chegar ali e pegar a oito do Cuediá e jogar o que o Cuediá joga no Flamengo. Então, o Flamengo precisa de, além do Rafinha, além do Filipe Luiz, além de um zagueiro, precisa também de um volante para a sequência da temporada e também um centro-avante urgente para fazer sombra para a Gabigol, hein, Mauro? Isso ficou evidente no Fla-Flu. A carência do Flamengo nas duas laterais, o René também foi muito mal, a gente não pode livrar a cara dele, muito embora ele tenha feito excelentes partidas pelo Flamengo ao longo dessa temporada, tendo sido até decisivo no próprio Fla-Flu, ele fez um golaço de fora da área, mas a verdade é que, nesse Fla-Flu ficou evidente, até com a péssima atuação do Léo Duarte, como o Léo Duarte caiu nesta temporada, caiu muito de rendimento. O próprio Rodrigo Caio tem se desdobrado até mesmo para poder suprir as carências e até as lambanças que o Léo Duarte tem feito pelo setor direito da zaga diária. Então, o Flamengo precisa da contratação de um zagueiro, efetivamente o Flamengo não pode perder o Cuejá nessa janela de transferências, já ficou provado, no futebol brasileiro, já falei isso, inclusive em outras lives, até em outras análises também de pós-jogo, não existe hoje no futebol brasileiro um jogador que falando, ah, vamos vender o Cuejá, beleza, vamos pegar o dinheiro do Cuejá e vamos repor. No futebol brasileiro não tem jogador para repor, não tem jogador, a altura do Cuejá. Talvez no mercado sul-americano, eu particularmente não conheço, e olha que eu acompanho bem o campeonato argentino, não conheço nenhum jogador que hoje possa chegar e efetivamente vestir a camisa do Cuejá e jogar a bola que ele tem jogado no Flamengo. É verdade. E a gente fazendo uma análise rápida desse Flamengo 0, Fluminense 0, um empate com 42 mil pessoas presentes no Maracanã, um público bem abaixo, né, quando se trata de um clássico entre Flamengo e Fluminense, o mando era do Fluminense, então essa questão de distribuição dos ingressos. Era do Fluminense, o que atrapalhou um pouquinho, se fosse pelo lado do Flamengo, iria ser lotação mais de 60 mil. Agora, os torcedores não gostaram muito do futebol apresentado, né, tanto do lado do Flamengo quanto do lado também do Fluminense. O Jorge Jesus já observou tudo lá do Camarote, estavam com o Marcos Braz, Bruno Spindle, e aí, Mauro? É, eu acho, por exemplo, se fosse o mando de campo do Flamengo, o Flamengo poderia fazer, por exemplo, uma partida festiva, uma apresentação, imagina o Jorge Jesus ser apresentado no gramado do Maracanã, conhecer, pisar no gramado do Maracanã antes da partida. Isso sendo veiculado ao longo da semana, atrairia o público. É porque a imprensa mundial também está no Rio de Janeiro. Exato. Para fazer essa cobertura do Jorge Jesus. Seria até uma produção midiática, até para atrair ainda mais os olhos da imprensa nacional e internacional para a presença do Jorge Jesus. Porque é a internacionalização da marca Flamengo, que está indo para o mundo. E aí, o que acontece, Mauro? O Jorge Jesus já está conhecendo o elenco do Flamengo. Segundo ele, ele já, inclusive, conhece. O Marcelo Salles vai conversar com ele. E em relação à informação sobre Jorge Jesus, ele deixou o Maracanã, não teve contato com os jogadores ainda, não vai mais dar entrevista para ninguém até a coletiva de apresentação do Jorge Jesus. Ele vai acompanhar Flamengo e CSA no Mané Garrincha, em Brasília. Jogo que já foi vendido dia 12, dia 2, namorados. Último jogo antes da pausa para a Copa América. E aí, vai ter um período aí, uma semana de folga para o elenco. Jorge Jesus volta a Portugal. E aí, retorna o Flamengo já com essa notícia maravilhosa. Rafinha é do Mengão. Quem não acreditou, está aí. Eu acho até, Mauro, que o Rafinha, conversando com o Spindle, com o Marcos Braz, com o presidente Landim, eles não conseguiram segurar. Porque o Rafinha tem contrato até o dia 31 de junho. Mas o Rafinha deve ter conversado com os dirigentes do bairro. Pô, cara, que todo mundo já sabe. Com certeza. Para o Flamengo ter anunciado, é porque houve um aval oficial por parte do Clube Alemão, autorizando. Até porque isso daria uma multa milionária para o próprio Rafinha. Agora, você falou da apresentação do Jorge Jesus. Tinha que ter também uma apresentação diferente, uma apresentação legal para o Rafinha, né? Também acho. Jogador vindo do Bayern de Munique, né, cara? Pô, está certo que ele não estava jogando lá, mas, pô, é um jogador que, no livro do Guardiola, Pepe Guardiola, ele coloca o Rafinha como o jogador mais inteligente que ele já trabalhou. Que isso, hein? É, e é um jogador que chega para somar. O Jorge Jesus deve ter ficado muito satisfeito, porque com o que ele viu hoje do Pará, né, deve ter sido um alívio para ele saber agora. Agora, uma sagacidade muito boa também do nosso querido Marcos Braz, né, Marquinhos Braz. Marquinhos já antecipou no Twitter. Não, e tem outra coisa. Agafou a próxima atuação do Flamengo. A verdade é que o Flamengo jogou muito mal esse Fla-Flu. O Flamengo não mereceu vencer. O Flamengo jogou mal a partida. É, e é aquilo que eu falo, empate com sabor de derrota, porque o Flamengo vê o Botafogo ultrapassá-lo na tabela, né? O Flamengo, com esse empate momentâneo, estava no G4, com 14 pontos. O Botafogo vence o CSA no Rei Pelé, de virada 2x1, toma a vaga do Flamengo. Agora o Flamengo em quinto, né, com 14 pontos. Nação Rubro Negra, quero te fazer um convite, hein? Quero fazer um convite para toda a Nação Rubro Negra. Amanhã, a partir de 2 da tarde, você vai saber aqui no canal Raflamelo o adversário do Mengão nas quartas de final da Copa do Brasil. Você quer pegar quem, hein? Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense. E aí, vai escolher o adversário? O que vier, veio. Quer pegar o Palmeiras logo de cara? E aí, irmão, um abraço, tudo de bom. Muito obrigado por tudo. Rafinha é do Mengão. Pode comemorar, nação.